Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4, seu canal de caminhonetes do Youtube. Embora, no entanto, todavia, porém, sejamos um oficínio especializado em caminhonetes e nosso canal voltado para manutenção de caminhonetes, vamos gravar agora um BDA a gasolina! Você ficou animado? Você ficou animado? Fala a verdade! Olha aí, moçada, Corolla Brad Pitt realizando troca da junta do cabeçote, moçada. Vamos acompanhar esse serviço aí? Então vamos lá, o que vocês querem ver é carro, né? Olha, ó, um Brad Pitt, né? Esse carro que tem a fama, a fama verdadeira, a fama merecida de carro de alta resistência realizando a troca da junta do cabeçote. Vamos dar uma olhada lá, moçada? Então vamos! Já está feita a desmontagem do... Já foi removido o cabeçote, certo? Filtro de ar novo, então está tranquilo a parte de filtro. Olha só, moçada, que interessante aqui. Aqui no motor está tranquilão, certo? Aqui no motor está firme no propósito. Vamos lá no cabeçote. Vamos lá no cabeçote, que aí eu vou comentar lá de maneira mais com audiovisual. audiovisual, de maneira audiovisual. Aqui, moçada. A bomba d'água. Olha o que aconteceu com essa bomba d'água. Sabe aquelas pás aqui que faz o turbilhão na mente da água? Então, sumiram. Como? Não sei. Não sei. Tinha aditivo, tudo certinho. A junta do cabeçote, moçada. Olha isso aqui, a junta do cabeçote. Ela se partiu no meio, em camadas. Soltou as camadas. Dá uma olhada. Soltou as camadas. Aqui, a junta do cabeçote em si. Realmente. Mas, realmente. Enfim. Olha aí, moçada. Tá vendo? A junta soltou. Olha aí. Enfim, moçada. Aqui na parte de lubrificação, de motor. Tá vendo? Tem esse verniz aí. Mas, tá bem. Não tá tão agressivo assim. Tá de boa. Todo bem que esse verniz é a base da borra. Mas, tá? Vai ser difícil um motor a gasolina que não esteja com esse verniz aí. Isso é normal. O que manda é a troca de óleo pra que não tenha borra. Mas, não tem nenhum início de borra. Não tem nenhum início de borra. Só esse verniz mesmo aí. Que se forma. O cabeçote. O que aconteceu com esse cabeçote, moçada? O que que aconteceu, hein? O que que aconteceu? Olha aí. Pois então, moçada. Bom, de qualquer maneira. Vai ter que ser feito. Vamos mandar pro nosso ilustríssimo carioca. Que é o nosso especialista em cabeçote. Mandar pra ele. Pra ele fazer uma avaliação do cabeçote. Centavala. Enfim. Fazer o que for preciso. Bomba d'água nova. Junta de cabeçote novo. Jogo de parafusos novos também. Aqui vamos colocar os parafusos novos também. Nessa. Nessa. Nesse motor. Nesse cabeçote. Beleza? É o que a gente vai fazer aqui. Moçada do BDA. Interessante, né? O Frega já tá olhando aqui. Por que que. O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu, hein? Bom. Enfim. Vamos tentar descobrir ali, moçada. Por que que aquela bomba d'água. Eu vou ver que marca aquela bomba d'água ali. Por que que ela comeu aqueles dentes daquele jeito ali. Eu vou tentar descobrir isso aí. Pra gente ver o que aconteceu pra não acontecer mais, né? O motor aqui parece que tá tranquilo. Aqui nas camisas aqui. Deu uma riscadinha ali. Vamos medir certinho, bonitinho. O brunimento aqui. Tá bem firmão. Olha lá o brunimento na camisa. Tá vendo? Nessa aqui que tem um riscadinho ali embaixo, ó. Bom. Vamos fazer isso aí. Vamos acabar de desmontar ele. Fazer uma avaliação. Deixa o Flash Neg passar pra nós e o que que ele acha que tá... Que aconteceu. Ele já tava desmontando, fazendo a avaliação. Ele vai dar uma limpada aí, moçada. Ele vai falar. Depois que ele dá uma posição pra gente aí. A gente comenta mais. Então, moçada. Corolla Brad Pitt 2003. E esse Corolla aqui, moçada. É interessante. Que esse Corolla aqui é modelo SEG. Entendeu? É modelo o mais top que tinha na época. Aqui, ó. Corolla SEG. O mais top que tinha na época. Automático. Peça do motor. Vamos desmontando. Colocando aqui, ó. Aí vamos dar aquela geral. No cabeçote. Beleza? O jogo de parafuso de cabeçote tá aí. Mas nós vamos condenar ele, moçada. Vamos colocar um jogo novo de parafuso. Combinado? Agora que tá desmontado, vamos fazer um CSI. Vamos descobrir o que aconteceu nesse Corolla aí. Beleza, moçada? Então é isso aí. Pra fortalecer a nossa amizade, se inscreve no canal. Dá like nesse vídeo. Compartilha nas suas redes sociais. Muitas pessoas conhecerem o nosso canal através de compartilhamentos em grupos de WhatsApp. Então você faz isso. Vai agora e compartilha em todos os grupos que você tiver aí. Grupo da família, grupo de político, de religião, grupo da igreja. Cuidado, pastor. Não ficar bravo com você, né? Botar vídeo de mecânica no grupo. Enfim. Manda pros grupos aí de WhatsApp. Beleza, moçada? Então é isso aí. Vamos começar agora um serviço Top Gun. Toyota Corolla fazendo junta... Troca da junta de cabeçote, certo? Muito bem. Como passou água? Óleo pra água, né Alex? Óleo pra água? É. Passou óleo pra água, moçada. Vamos tirar fora o motor. A gente lavar todas as galerias de óleo ali. Isso que vamos fazer. Vamos dar um talento ali nesse cabeçote. Vamos tirar fora do motor. Qual motor tá de boa? Nós vamos tirar fora o... Tirar fora o motor aqui. Vamos lavar tudo por dentro. Vamos fazer a avaliação do motor fora. Beleza? Daqui a pouco vocês vão ter um vídeo interessante de motor de Corolla aí, moçada. Vamos abrir ele e vamos dar uma olhada dentro aí da buchada do... Do bicho. Beleza, moçada do BDA? E aqui já tá o jogo de junta que nós vamos usar nesse cabeçote, moçada. Olha aqui. Um jogo de junta superior da Eurin, moçada. Que beleza, né? Junta de cabeçote, junta de válvula, anel do escape, retentores. Tudo aqui, moçada. Prontinho pra gente usar. Essas soluções, mano. Essas soluções que essas empresas fornecem. O kit completo do cabeçote é sensacional. Sensacional. Entendeu? Ali ó, de marca boa. Nossa, o serviço vai ficar bom demais. Top. E os parafusos, vou colocar a Eurin também. Os parafusos de cabeçote, beleza? Vai ser tudo Eurin nesse carro aí, moçada. Olha o Repsol. Parafuso Eurin. E vamos desmontar o motor pra dar uma lavada. Olha aí pra vocês terem ideia da água. Como é que ficou? Tudo marronzada com o óleo que entrou dentro. Então tem que tirar fora aí pra dar uma lavada por dentro desse motor aí, moçada do BDA. Beleza? Então vamos lá. BDA gasolina com Corolla Brad Pitt. Cês gostam, né? Cês gostam. Certamente que sim. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí moçada, agora o Frechneg está preparado para aplicar o protocolo AG de lavagem de cofre de motor Dá uma olhada que beleza de serviço do Frechneg vai ficar Eu quero que vocês percebam Eu sempre falo isso moçada, eu não canso de falar Porque esse antes e depois aqui É o grande pulo do gato Vamos dizer assim Olha como que fica o motor aqui, o alojamento antes Certo? O cofre aqui antes E depois de aplicar o protocolo AG Olha aí moçada Olha todos esses lugares aí E o Frechneg tem a moral moreira Ele sabe exatamente aonde vai lavar e aonde não vai Certo? Então vamos ficar olhando aqui A travessa do câmbio sujo A cara de direção ali Óleo escorrido Vamos olhar tudo aqui agora Daqui a pouco vocês vão ver Verão O antes e depois do protocolo AG 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 Você acabou de presenciar um momento ímpar Da manutenção automotiva O protocolo AG O protocolo AG O protocolo AG O protocolo AG Muito bem pessoal Olha aqui o cofre do motor Deste Corolla Pronto para receber o motor Assim que ele estiver revisado Portanto este serviço é uma revisão de motor Com troca da junta com troca da junta do cabeçote Beleza moçada? Olha que sensacional A travessa do câmbio é sempre aquela parte que você vê mais a diferença Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha lá moçada A travessa do câmbio Sujeira que estava ali por cima da caixa de direção Então eis o protocolo AG Então eis o protocolo AG Toda essa parte aqui de monobloco Capa superior dos paralamas Tudo devidamente limpo Higienizado moçada Vamos tirar todo aquele vestígio que vocês viram de óleo Que tinha aí Para a gente acomodar o motor O motor após a revisão Este motor aqui será revisado Não é meia sola É só uma revisão do motor Com troca de junta de cabeçote Beleza moçada Do BDA Seu canal de caminhonetes classe A É isso aí moçada Protocolo AG Corolla SEG Brad Pitt Corolla Top das galáxias 100% né moçada Modéstia a parte Como você falou sem falsa modéstia Como já disseram vários dos nossos inscritos Protocolo AG Está se tornando referência De manutenção automotiva Logo logo acredito que teremos aí Case De sucesso do protocolo AG Sem falsa modéstia moçada Que eu estou vendo as pessoas começando a imitar Entendeu Tem mecânico que me manda vídeo no whatsapp Ó protocolo Igual já que eu comentei com vocês Vamos falar Mecânica 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 Vou falar um nome aqui Eu vou acertar Eu tenho certeza Qualquer nome que eu possa inventar aqui Existirá o nome dessa mecânica Do Brasil afora Então Mecânica Salmo 27 Aí o cara Ó protocolo Salmo 27 Entendeu Falando em protocolo AG Já mostrei pra vocês Olha aqui O painel Protocolo AG E vou resumir com duas palavras Parabéns Moçada Vocês conheceram esse mecânico aí pela mão Olha só a mão dele Vocês sabem quem é Quem Quem Diogão Fala Diogão Fala Diogão E aí galera do BDA Diogão Ô Diogão vou ter que virar uma música pra você cara Coloca o samba lá O samba Moçada aí o motor do Corolla Acabou de sair da primeira lavagem Certo Ele não está a ponto pra voltar pro carro ainda Ainda vai ter toda uma higienização aqui em cima Só queria mostrar pra vocês o seguinte Vai lá já Diogão Meu serviço pro Diogão aqui moçada Olha só Movimento sexy moçada Olha aí Entendeu moçada Eu não sei se eu comentei com vocês Esse motor a gente fez ele tem uns 5 anos atrás 5,6 anos atrás a gente fez esse motor Pode perceber aqui ó Que o pistão é 0,50 Tá vendo ó Pistão 0,50 Bem na 0,50 Não está pronto Viu o Zé Felizinho Viu o Zé da Vênia O Zé da Vênia fica querendo que Quando tiver pronto pra voltar pro carro Você dá power pitch Por enquanto você só assiste o vídeo Ó O bronzinamento se manteve íntegro Eu vou ver se eu consigo ver A quilometragem que a gente fez o motor E a quilometragem que deu problema Essa bomba d'água aí Beleza Nessa junta Então moçada Então falei pra você A gente tirou fora pra dar uma lavada no motor Que tá cheio de água aí Tudo contaminado Então a gente tirou fora Desmontou o bichão aí Beleza moçada Motor do Corolla Brad Pitt É isso aí moçada Olha o carro aí Olha o Diogão O Diogão Mostra isso pro Diogão Uma música pro Diogão Coloca lá uma música Vou sambar aqui É claro que vai É claro que vai É claro que vai Revisão do motor do Corolla Brad Pitt Se tem o Corolla Brad Pitt Nós temos o Musso Aqui da cocina Fala Musso Olha essa dupla moçada Flash Neg e Musso Como é que eu não uso essa dupla aí? Flash Neg e Musso Coloca o nome aí Olha só Eles montando O que que é isso aí meu filho Uma bomba Uma bomba Relógio meu filho O que é isso Flash Neg Dando um talento no alternador aí Esses meninos são de ouro Muito bem moçada Tá aqui o Oh menino chinês O motor do Corolla Olha que interessante moçada O manual de serviço do motor Tá vendo? Manual de serviço Não Aqui ó Conjunto alternador Flash Neg mexendo alternador Com o manual na mão Parabéns meu filho Duas palavras pra você Parabéns ó Manual de instruções da Toyota Aqui o O motor moçada Como falei pra vocês ó Parafusos de cabeçote novos Da Elrin Olha aí Certo Novo Carra gasolina moçada Tem que trocar viu Motor a diesel Parafuso é tão brutal Que não precisa Trocar não Nunca deu problema Já trocamos só Em determinadas situações Agora gasolina não Olha aí moçada O talento do Flash Neg Aqui Na cabeça do pistão Agora tá pronto Beleza Zé Frisinho Agora tá pronto ó Agora está pronto Deixa eu cobrir aqui Que o Flash Neg Vocês sabem que ele é sistemático né Se você mexe as coisas dele E não põe no lugar Ele chora Ele fica chorando Emburrado Fica emburrado o dia inteiro né Messia Aí Flash Neg O cara te falando isso aí meu filho Que é Olha moçada Muso segurando o ferro quente Meu filho segurando o ferro quente Meu filho não faz isso Meu Deus do céu Segura lá Cada um desse ferro quente Meu Deus do céu Então é isso aí moçada Agora vou começar a montar Daqui a pouco chega o cabeçote Sem chegada vou mostrar pra vocês O serviço do Carioca No cabeçote Beleza Serviço Top Gun Moçada chegou o cabeçote do Corolla Como vocês sabem Nós temos a VS Retívia de Sinop Do Carioca e da Dona Simone Que é nosso parceiro Na área de cabeçote moçada E olha só a qualidade do serviço Olha como o serviço é entregue Mesmo nós sendo parceiro deles Eles nunca abriram mão De nos entregar nessa embalagem aí Ele poderia falar assim Ah É amigo meu Já conhece Eu vou entregar de qualquer jeito Não Sempre vem devidamente embalado Porque um cabeçote Quando passa na VS É uma joia lapidada Certo Valdeci? Correto Valdeci não moçada Carioca né Vocês conhecem Carioca Carioca o que você fez aqui no No Esse cabeçote foi totalmente Descarbonizado né Tirado as costas que tinha dentro né Foi retificado valva Retificado sede né Trocadas As peças Danificadas Como ele teve um aquecimento Ele teve uma deformação Total na face E nós fizemos uma Uma reforma nele total Fizemos a marcação de válvula Para que Entenda certinho As posições da válvula né Foi tudo completo Cobriu para vocês E o nosso trabalho Nós fazemos aqui Para o Neto Parceiro da gente Tudo Nós não jateamos Cabeçote Porque o jateamento Acaba com a peça Cabeçote Estão totalmente Toda polida Toda polida Lapidada Está vendo Por dentro Tudo regulado Uma regulagem perfeita Que pede Que pede o fabricante E a disposição Do meu amigo Neto Para fazer a montagem Correta Que é o cara Que sabe fazer O trem direito Ok moçada Está aí Está até cheiroso Esse cabeçote Você viu aí Um perfume light Pessoal Está aí meu amigo Está certinho Só montar E botar Para queimar o bicho E como vocês perceberam O carioca Deixou a face Para cima Por que Porque se ficar para baixo Pode acontecer de um acidental Aqui Machucar aqui Onde vai a junta Então eu prefiro deixar para cima E vocês viram Foi aberto aqui agora No vídeo Em tempo real Precisa acompanhar Como eu disse para vocês É uma joia lapidada Esse cabeçote Quando passa na mão Do carioca moçada Nosso serviço de cabeçote É na VS Retífico Aqui com o carioca Olha o detalhe Essas peças devidamente E Incrivelmente Descarbonizadas moçada Carioca 100% hein 100% cara Parabéns Obrigado Tamo junto aí Fala para a galera Moçada do BDA Moçada do BDA Garra na orelha do like Isso E dá um toquinho Para a gente lá Dá uma força Para o nosso canal Valeu E procura a gente E se inscreve no canal Exatamente Aí moçada Ligou a câmera Fica sério Até agora Ele estava dançando Aqui em samba Até agora Estava sambando aqui Ligou a câmera Ele fica Parecendo um homem sério Não mas o carioca Olha o trabalho dele Moçada 100% né Então é isso aí Esse aqui É um serviço Top Gun Montagem do motor Do Corolla Moçada Eu tive que dar uma saída E quando eu cheguei O Flash Neg O menino De Flash O De Flash Neg Já dizia até o nome Já estava com o motor assim Bom Aí vocês já viram Um vídeo de montagem De motor Neste canal Certo Então está aqui Olha o talento Do Flash Neg Moçada Vocês conseguem dar uma olhada Neste talento dele Claro Aqui a parte do cabeçote Como eu mostrei para vocês Foi o carioca Certo Mas olha essa corrente Aqui do comando Como o Flash Neg Já deu aquela pré-lubrificada Apertou os parafusos Parafuso novo de cabeçote Vocês viram Parafusos novos Certo A tampa aqui Da Corrida Dental É aqui ó Dica de um milhão Vamos contar essa dica aqui E fazer legal não Da tampinha Essa tampinha moçada Ela vaza tá Então cuidado Com essa tampinha aqui Ela tem um vazamento Incrônico Bem aqui Bomba d'água nova Vocês viram Como é que essa bomba d'água Chegou Eu vou até ver Se eu mando Essa bomba d'água Para o fabricante Só para a gente ver Se ele descobre Por que Que essa bomba d'água Perdeu as pazes Assim Então moçada Ó dentro do cabeçote A descarbonização Certo Olha lá As válvulas Olha lá Tudo bem Límpico Descarbonizado No ponto Esse motor Ganhou uma sobrevida Moçada Foi até Entre aspas Né Entre aspas Foi até bom Essa queimada de junto Que ele ganhou Uma sobrevida agora Vamos dizer que foi Uma meia sola Agora nele Se não Não tinha que ser Uma meia sola Mas foi um serviço bom E como eu falei Para vocês moçada Segredo Da qualidade técnica Mão de ó Manual Sem manual Não adianta montar Já falei isso em outros vídeos Com tanto motor Com tanto torque Com tanta Número para guardar na cabeça Sem manual O Alex Ele é expert Ele é ass Para montar esse motor do Corolla Mas sempre Ele usa o manual Sempre Sempre Ponto Torques Tudo moçada Tá tudo aqui Certo Manual De reparação Da Toyota Do motor Onde você comprou O Netão No Mercado Livre Mercado Livre tem de tudo Moçada Então tá aí O motor do Corolla Sendo montado Aqui por fora Flash Neg Dando aquele talento Moçada Dando aquele talento Esse é o Flash Neg Beleza? E vou resumir Com duas palavras Parabéns E aí instalação do motor do Corolla olha aí moçada como vocês sabem eu sempre falo isso nos vídeos de montagem de motor né todo motor tem quatro instalações para serem feitas a instalação mecânica a instalação elétrica a hidráulica ea eletrônica a primeira é a mecânica as duas segundos elétrica e eletrônica e por fim a quarta que é hidráulica a mecânica é essa que você está vendo aqui o parafusamento a ancoragem do motor no monobloco nos coxins na travessa do câmbio no câmbio o parafusamento dele o o ancoramento do motor no monobloco depois a parte elétrica eletrônica que são os rapazes de chicotes estão em separados aqui ó a gente vai ligar todo o motor por fim a hidráulica que é abastecer óleo do motor água do radiador olha a direção se vai trocar do câmbio enfim fazer essa troca a fazer toda essa instalação do motor flash neg que já tá colocou no lugar já parafusou moçada esse flash neg tá o de flash neg mesmo hein tá fazendo jus ao nome de flash neg seu menino de ouro moçada olha que beleza Toyota Corolla com seu motor montado instalado ajustado e regulado pronto para uso olha que beleza amostrada de serviço do flash neg show né isso que é um serviço top gun eu poderia falar muito bem que essa que é a primeira parte desse carro mas vocês sabem que eu já expliquei outros vídeos toda vez que alguém tira o motor fora de um carro assim a primeira partida após o serviço é horrível pega falhando trepidando funciona pega e desliga faz barulho diferente não é legal a primeira a primeira partida após o serviço não é legal portanto eu vou mostrar para vocês vocês vão até se assustar com o barulho do motor agora sim após ajustar colocar no ponto regular e acabar de instalar tudo andar com o carro eu acredito que essa aqui é a primeira partida pronta para ser para o teste inaugural dele beleza muito bem já que assim vamos escutar a melodia do motor VVTI deste Corolla aqui com o flash neg no comando do ataque vai lá flash neg partida e aí Ó É. É muita melodia. Então moçada, tá aqui pronto o serviço. Pronto. Certo. 100%. Ô Zé Frisinho. Eu sei que você vai falar dessa mangueira aqui, né Zé Frisinho. Que coisa feia essa mangueira. Pois é. Ela tá pedida, essa mangueira. Vai chegar daqui a alguns dias. E esse carro vai pra funilaria, arrumar uns detalhes na lataria. Pintar algumas coisas. E quando terminar o serviço lá, a mangueira já chegou. A gente vai colocar duas mangueiras novas no radiador, tá bom? Não fale disso aqui. Com tanta coisa bonita pra você prestar sua atenção. Você não vai prestar atenção nesse detalhe. Porque já está corrigido. Ali é temporário. É uma medida provisória. Entendeu, meus jovens Zé Frisinho? Então é isso aí, moçada. Toyota Corolla. Revisão do motor com troca de junta da tampa de válvulas. Remoção. Aqui, ó. Isso aqui vai arrumar lá. Você está amassado na porta aqui, ó. Aqui. E ali. Com troca da junta do cabeçote e revisão do motor. Remoção do motor. Trocou a água. Lavou por dentro. Colocou limpa-radiador. Fez um serviço top gun mesmo. Top gun. O Freshnag está fazendo... O que foi o Freshnag? O Freshnag está ali. Hora do lanche. Olha lá. Olha aí. Todo mundo chegando na hora do lanche. A Nilde já está até com a barrigaxinha. A Nilde. Eu sei que já mostrei. Vamos mostrar de novo. Nosso painelzão protocolo águia. Gostaram do painel? Fala aí. Gostou, Nilde? Então, moçada. Então é isso aí. O serviço do Corolla está pronto. Vamos chegar para o cliente agora. Vamos testar. Andar uma andada boa com o carro. Mas o Freshnag já andou. Vocês viram como está funcionando. Um sereninho agora. E serviço top gun. Beleza? Desta maneira, encerramos mais um BDA 4x4. E também BDA gasolina, que é o caso aqui. O BDA gasolina também, de vez em quando, faz bem para a saúde. Não faz? É, ué. É top também. Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve no canal para fortalecer a nossa amizade. Depois que você se inscrever no canal, você dá like no vídeo, ativa o sininho e compartilha nas suas redes sociais. Manda aí agora, o pessoal do fã clube do Corolla. Assiste esse serviço aí. Manda aí no fã clube do Corolla. É, ué. Manda aí. Alguns inscritos nossos conheceram o canal através de compartilhamentos em grupos de WhatsApp e de Facebook. Então não perde tempo não. Manda bala, beleza? Vamos chegar aí e fortalece nosso canal aí. Beleza? Moçada com comentário, com engajamento, com compartilhamentos. Top! Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço! E aí E aí E aí E aí E aí